A Laude simplesmente amassou a EDG e garantiu a vaga nos playoffs do Masters Madrid. Então vamos lá conferir as entrevistas dos jogadores ao redor do mundo. A melhor plataforma de Valorant agora está de cara nova pra te atender ainda melhor. Os cursos foram atualizados e agora você terá aulas específicas para cada função do jogo, feitas por um coach profissional. Lá você encontrará aula para todos os agentes do jogo em todos os mapas do Valorant, tanto no lado de defesa quanto no de ataque. O coach também preparou treinos que atualizam com frequência. E lá você vai poder melhorar sua consistência, mira, movimentação, noção de jogo e de decisão, pra você não se encaixar naquele velho copypasta. E ao se tornar membro da Neverest você já ganha 20 tickets. E com esses tickets você pode solicitar pro coach analisar sua POV ou até mesmo ter aula diretamente com ele. Então não perde tempo e o link vai estar aqui na descrição. E lembra de usar o cupom SMOKEMID15 pra ganhar aquele descontão. Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa segunda-feira a Laude enfrentou a EDG em uma partida valer na eliminação ou a ida para os playoffs do Masters Madre. E se você não assistiu o confronto, o Spaka resumiu perfeitamente como foi o jogo. Aqui, a EDG aqui ó. Pega isso aqui ó. Não tá tendo. Foi um verdadeiro spanko da Laude, que venceu a Xbox por 13x2 e a Sunset por 13x3. Juntando os dois mapas, a EDG não fez mais de 5 rounds. E com essa vitória, a Laude se classificou para os playoffs. E se juntará a Sentinels, GNG e o vencedor da próxima partida, que é entre Paper X e Carmine Corp. E após a partida, os jogadores deram entrevistas para transmissões oficiais. Vamos lá conferir. Esta entrevista en español, porque a ocasião o merece, e obviamente, ele não vai deixar de fazer assim. A menuda performance que vocês tiverem na Icebox, eles escolheram, mas vocês escolheram uma leção para impartir a Cátedra. Como foi isso? E a verdade, quando vimos que eles escolheram Icebox, dissemos, bom, é nosso mapa, nos sentimos muito comodos, assim que entramos com muita confiança e, a verdade, saiu tudo bem. Já sabemos que não tem um dia facilito, quero que me digas tu, como seu IGL e um dos seus mentores, como estás vendo sua performance e que tal está ele? E a verdade, eu estou muito orgulhoso de ele. Para quem não sabe, ele dormiu só duas horas, esta noite se a passou vomitando, teve que ir ao hospital, a passou muito mal e dissemos, quédate tranquilo, a ser tu melhor. O que pasa é que o melhor do muchacho é muito bom, a verdade, assim que estou muito orgulhoso, é um guerreiro, a verdade, muito orgulhoso. Realmente não queria enfrentar o outro equipo de América, a Sentinels, depois, o resto, muito bom, assim nos vemos na final, quem sabe. Olá, você ouve a gente? Sim, eu ouve a gente. Que um gol dominante contra o EDG hoje, parece que você está ouvindo o que eles vão fazer, e qual você acha que foi a razão da vitória hoje? Cara, acho que, eu diria os Colts, acho que eles fizeram um trabalho excepcional, não só hoje, mas ontem também, eles amassaram nas leituras, falaram muita coisa sobre o jogo dos inimigos para a gente. Então, no jogo, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo e tomando as melhores decisões. A última pergunta, você está indo para a stage de Brackett, que é no playoff, por favor, me diga suas pensões sobre o que está indo para o playoff. Ah, muita felicidade, porque a gente começou a jogar contra a NG, que é um time muito forte, infelizmente a gente não viu a vitória, e aí surge aqueles pensamentos de dúvida, sabe, confiança baixa, e quando a gente ganhou da FPX, eu fiquei muito feliz, que a gente estava um passo no playoff, e graças a Deus deu tudo certo. Obrigado, Les, agora com a gente, quando vocês estão indo para a playoff, foi uma unidade dominante em ambos os mapas, você esperava que isso fosse tão rápido ou tão fácil? Cara, com certeza a gente não tinha essa expectativa, principalmente porque nos últimos confrontos com o TG, a gente teve muita dificuldade, então realmente não era tão esperada assim, não. Eu quero falar sobre o GCK, eu sei que ele não estava realmente em... ele não estava tendo o melhor dia, sabe, mas parecia que ele estava tendo o dia de sua vida no server, então, sabe, o que aconteceu com ele? E, sabe, suas pensamentos sobre sua performance hoje. Eu acho que foi um dia realmente que ele foi muito bom, mas não foi o dia dele, ele joga muito bem em muitos jogos, teve no kickoff jogos que ele jogou muito bem, também de Fenix, então, eu acho que é o esperado, sabe, querendo ou não, sempre vai ter um jogador no dia que vai se destacar mais, às vezes sou eu, às vezes é o Caô, às vezes é o QCK, então, cada um tem o seu dia, né, para dar aquele brilhinho a mais. Salve, salve, Brasil, estou aqui com o Les, primeiramente de nada. Não, primeiramente foi a minha ideia. Vamos manter essa distância social aqui. Vamos manter essa distância, mas, mano, que amasso, velho, fazia, cara, fazia muito tempo que a gente não viu uma Laude tão dominante, mesmo que você jogando bem no kickoff, jogaram bem também no dia de ontem. Não, 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 não vai voar algum átomo. Cara, por que que deu tão certo hoje? Qual que foi o segredo? Qual que foi o café da manhã? Qual que foi a treino de mira? O que que rolou, velho? Cara, eu acredito que a gente finalmente conseguiu colocar um pouco do nosso jogo, um pouco, né? Um pouquinho só, só um pouquinho. É, mas é, tipo, é esse que é o jogo, sabe? Tipo, vocês veem que quando tá todo mundo do time muito bem ativado, assim, a gente consegue só mostrar o quão bom a gente é, sabe? Que a galera dá muito hate e tal, mas, mano, a gente tem nível mundial e estamos no top 4 agora, né? Eu vi, você deu uma entrevista pro Wesley ontem, falou um pouco sobre essa questão do hate, assim, a galera sempre é muito apaixonada, então, né, vai pro céu e inferno muito rápido. Pegou? Pegou mesmo depois da derrota contra a Jandy esse lance? Ou foi só um desabafo? Não, a derrota pra Jandy foi mais, realmente, internamente a confiança que a gente tava, porque dá pra ver a diferença quando a gente entra confiante, quando a gente não entra, sabe? A diferença que o nosso time mostra dentro do server. Então, realmente, foi a gente trabalhar essa confiança, que já dava pra ver dentro do jogo da Jandy, sabe? Eu sentia muito na AC Box, porque, tipo, parecia que a gente tava, mano, toda hora tomando... Mano, um cara brema tava dois, dava pra sentir dentro do server, e dessa vez a gente realmente mostrou que não é tão fácil assim vencer a gente. E falando de confiança, deu pra ver isso nas escolhas de mapa, porque a gente tá até comentando sobre os dois times, vocês e a DG ter o permaveto aqui no campeonato na Lotus, então ia depender muito, né, quem fosse time A ia ter que vetar a Lotus e tal. E vocês, eles não vetaram e vocês também não vetaram. Então, assim, pra mim passou essa confiança, não é algo que vocês costumam fazer, né, dropar o permaveto num contexto desse. Como é que foi esse planejamento dos mapas? Cara, é sempre o SAD que é um pouco cagão nessas horas, porque quando eu fazia o draft, quando eu fazia o draft, eu dizia, mano, o permaveto deles é o mesmo que o nosso, vamos não banir? A SAD dizia, não, vamos banir, vamos banir. Aí hoje ele resolveu arriscar, ele disse pra nós que, mano, no final a gente vai trocar tiro, porque a China é muito trocar tiro, a Ásia, no geral, é muito trocar tiro. Então, mano, qualquer que fosse o mapa, ia ser cinco rifles contra cinco rifles. E agora vocês voltam a jogar quinta-feira, playoffzinho, finalmente o Masters aí voltando, né, chegando longe, como é que tá a expectativa? A gente ainda vai descobrir, né, se vai ser Carmine ou Paper X, mas já tem Sentinels e Gen D, dois times que vocês conhecem muito bem, como é que tá a expectativa pra playoff? Cara, eu acredito que a gente tá, com certeza agora, com essa vitória muito confiante, porque não foi aquela vitória duvidosa, sabe? Foi aquela vitória que a gente mostrou porque que veio, então acho que o nosso time vai crescer muito durante o ano com essa jornada que a gente tá fazendo. Irado, irado. E tomando recado aí, eu não vou nem chegar perto, vou até... Tchau! Dando recado. O recado? O recado é, rapaziada, estamos nos playoffs, estamos juntos, obrigado por assistirem a gente e torcer. Tchau! Tchau!